Fala rapaziada Mais uma noite bem sucedida Graças a Deus Tá aqui no Moitazinho Aqui Pede Iburiti 20 zonas aí E Veio uma paca Dali do Moitai Acho que dá uns 5 metros Tá entrando aqui Olha aí Olha só o tamanho Dessa paca Essa paca é muito grande Moço Olha lá o buriti que ela tava comendo Dei um tiro na cabeça dela Deu um tiro na cabeça dela Mais uma caçada bem sucedida Graças a Deus E agora Mais coisa pra nós Embora É rapaziada Salve aí pra galera do canal Quem não é inscrito Se inscreva Pra acompanhar Nossas experiências de caça aí Até aí Forte abraço Valeu Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau